E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Manos e manas, o vídeo de hoje vai ser bem relax. É sobre o Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo é um cara muito mitoso. Como vocês todos devem saber, o Real Madrid ganhou do Atlético. E mano, foi um jogo praticamente do Real, eu esperava mais. Mas não foi praticamente só o Real, teve o Cristiano Ronaldo, sabe? Aquele cara que faz aquelas paradas muito loucas, tipo 3 gols em um jogo decisivo. É, o cara tá mitando de novo. Teve um vídeo dele que eu já fiz, que foi sobre os 100 gols dele, se eu não me engano. Eu vou deixar um card aqui pra você assistir. Enfim, não vem rolar muito. Play! É do Nego do Boré, ó, a paródia. Ficou massa, deixa eu ver, meu Deus. Se R7 tá curtindo. Tô mal, Ficou massa, né? Tô mal, Ficou massa, né? Tô mal, Ficou massa. Mas um head-trick ele marcou, esse português é o terror. Se você tem mole é gol, se você tem mole é gol, é gol. Alô! Ficou muito bom, hein? Avisa Papai Krix chegou Mas um head-trick ele marcou, esse português é o terror. Se você tem mole é gol, se você tem mole é gol, é gol, CR7 é um mito, tipo o principal pata, o robô é sinistro, não tem nenhum recorde que ele não bata, dois gols em três jogos, isso não mata mata, já guardou 400 gols pelo seu clube e tem zero caspa, e esse ano a briga é pra estar em segundo, porque o homem trofeu outra vez vai levar o de melhor do mundo, é o maior recordista que o planeta conhece, até mesmo no Insta Cristiano Ronaldo, um show do Messi, alô, avisa Papai Cris chegou, mas o Hendrick ele marco, esse português alterou, se você tem mole é gol, se você tem mole é gol, é gol, alô, estou dançante pra caramba, o ritme já é da hora, né, Ele marcou, esse português é o terror, se você tem mole é gol, se você tem mole é gol, é gol, é gol. Caraca, ficou muito bom. Mano, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu curti muito esse som, ficou muito bom. Na moral, eles são muito mitos esses caras, e por isso que eles fazem o CR7, porque o CR7 é um mito também. Enfim, mano, não tem muito o que falar. Se tu curte o CR7, se tu é fã, provavelmente tu vai estar vendo o futebol dele. Enfim, tá muito show, tá muito show, não tem mais o que falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho